O Atlético, mas tem jogador que está sendo pretendido por outro clube, é esse aqui, Fael Lima. Leandro Donizete, o Cuca pediu esse volante para o Palmeiras. O Cuca está lá no desespero danado. O Paulo Nobre já contratou quantos? 71 jogadores. E agora o Cuca quer mais reforma. Sempre que o Palmeiras está se encaixando, vai lá o Alexandre e contrata mais uma barca enorme. E entrei em contato com algumas pessoas aqui, Léo. Falaram que o Donizete não tem nada de proposta oficial nas mãos do Donizete, que não chegou nada. As que chegaram no passado, ele recusou e preferiu ficar no galo. Donizete, fica aqui que você tem muito para conquistar ainda. Você está com 195 jogos, está pertinho de uma marca especial, 200. Eu e o meu rei da Maravilha, que está aqui ao meu lado, somos fãs desse general. Ele está perto de 200 jogos e de 300 enxadadas. Só aí nessas imagens, as imagens aumentam, gente. Ele arranca, ele arranca o grama mesmo. As imagens aumentam. O cara que cuida do gramado já fica até preocupado quando o Donizete... Colocar o Donizete... Mas aqui, vocês ficam colocando essa pecha... É isso que eu ia falar. Mas o Cuca também está colaborando, Fael, porque ele disse lá em São Paulo que o Palmeiras está precisando de um jogador brigador, entre aspas. Não. Colocar esse rótulo do Donizete... Ele só faz isso mesmo? Não, pelo contrário, Léo. Evoluiu demais desde que chegou no Atlético. Teve uns jogos aí que a gente precisou de camisa dessa, o Donizete armando a jogada. Então não é só isso, o Botineiro não. É importante demais para armar o time, para sair jogando sim. E eu, por mim, seria titular desse time do Atlético. Ele podia também atuar em MMA. Não, mas ele é um ótimo jogador. É um jogador que qualquer torcedor queria no time. Porque ele joga com raça, com vontade, e ele transmite isso para os outros. Então, jogador... Donizete, se não estão te dando espaço no Atlético aí, te colocando no banco, você não é meca, serve, viu? Você e Borja começam a acertar meu time ali. Eu pesquisei a ficha aqui e vi que o Léo Silva foi expulso do lance que você mostrou, viu, Vibrantinho? Ah, é? É. Bom, o Cuca disse...